Destina-se esta reunião à entrega do título de cidadania honorária do Estado de Minas Gerais a Otávio Augusto de Nigris Bocalini. Olá, boa noite. Agora são 7 horas e 4 minutos. Falamos ao vivo aqui do Plenário da Assembleia, onde acaba de ser iniciada a reunião especial que vai conceder ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Otávio Augusto de Nigris Bocalini é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais desde junho de 2023. Vamos acompanhar a homenagem. Excelentíssimo senhor desembargador Jaime Silvestre Correia Camargo, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz. Excelentíssimo senhor delegado geral de polícia Maria Alice Faria, representando a polícia, Polícia Civil de Minas Gerais. Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé receber neste plenário a excelentíssima senhora, deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que solicitou a concessão do título, que conduzirá até a mesa de honra, o excelentíssimo senhor desembargador Otávio Augusto de Nigris Bocalini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Aplausos Aplausos Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Aplausos 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 Gostaríamos de agradecer e registrar a presença dos excelentíssimos senhores deputados Antônio Carlos Arantes, Bruno Engler, Grego da Fundação, Mauro Tramonte, Raul Belém, Roberto Andrade, Tito Torres e Ulisses Gomes. Registramos e agradecemos também a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TREMG, desembargador Ramon Tássio de Oliveira. Excelentíssimo senhor desembargador federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, membro titular da corte do TREMG. Excelentíssimo senhor juiz de direito Cássio Azevedo Fontenelle, ouvidor e membro titular da corte do TREMG. Excelentíssima senhora juíza eleitoral Patrícia Henrique Ribeiro, membro titular da corte do TREMG. Excelentíssimo senhor diretor vice-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, defensor público Rômulo Luiz Veloso de Carvalho. Excelentíssimo senhor juiz federal Guilherme Mendonça Doiler. Registramos também os demais membros da corte do TRE de Minas Gerais, desembargadores e juízes presentes nesta solenidade. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Com a palavra para o seu pronunciamento, a deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que solicitou a concessão do título ao homenageado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um aqui, em especial cumprimentar os meus amigos, excelentíssimos colegas, nobres deputados que se fazem aqui presentes, cumprimentar o nosso presidente, senhor deputado Tadeu Martins Leite, cumprimentar o nosso desembargador Otávio Augusto de Nigris Boccalini, cumprimentar, aproveitando o mês das mulheres, aqui em nome da senhora Helen Boccalini, todas as mulheres que se fazem presentes, que trabalham conosco, cumprimentar aqui o desembargador Jaime Silvestre Corrêa Camargo, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho, cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz, e, por fim, cumprimentar aqui a nossa excelentíssima senhora, delegada-geral de polícia, Maria Alice Farias. A resolução número 5.616, de 22 de fevereiro de 2024, concede ao desembargador Otávio Augusto de Nigris Boccalini o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Agora, doutor Otávio, o senhor é nosso conterrâneo, é o mineiro das Minas e das Gerais. Quem já residiu, trabalhou, estabeleceu vincos familiares e de amizade, contribuiu para a nossa justiça em Silvanópolis, em São Gonçalo do Sopcaí, em Pouso Alegre, em João Pinheiro, em Espinosa, Monte Azul, Itajubá e Belo Horizonte, em uma jornada que começou com o ingresso na magistratura em 1993, é muito mineiro. Mas, ao contrário de nós, que somos mineiros pelo vínculo estabelecido a partir do nosso nascimento nesse Estado, o seu vínculo vem carregado de uma história com essas terras. Ora, a cidadania pressupõe responsabilidades, e a cidadania honorária, além das responsabilidades, pressupõe trabalho, merecimento, relevância para a localidade. Além de ter atuado como juiz, sua contribuição para o Estado e modernização da nossa justiça foi fundamental. Ainda no início dos anos 2000, refletindo toda a sua aptidão para a boa resolução dos conflitos, foi o juiz implantador e coordenador do projeto Conciliação de Belo Horizonte. Dedicou-se à Corregedoria da Justiça, à Justiça Eleitoral, órgão especial, Conselho da Magistratura, Comissão de Apuração de Votos, foi eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral e, mais recentemente, por aclamação, eleito presidente do Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. A conquista da cidadania honorária neste momento da sua carreira na magistratura, em que preside a nossa justiça eleitoral, é muito simbólica. Afinal, o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil tem relação estreita com o direito ao voto e com o fortalecimento da justiça eleitoral. Ser cidadão nos garante o direito à vida, liberdade, propriedade, igualdade, direitos civis, sociais, difusos, coletivos. Mas ser cidadão no sentido político é participar do destino da sociedade, é ter o direito de votar e ser votado. A história do exercício do sufragio no Brasil e da conquista dessa cidadania foi paulatina e não ocorreu de forma imediata para todos. Nossa Constituição Imperial previa apenas o voto censitário masculino e os cargos eletivos eram restritos às cadeiras da Câmara dos Deputados da Assembleia Geral. Isso denota uma separação da acepção de cidadania, que distinguiu os detentores dos direitos civis dos que usufruíam também direitos políticos. Cidadãos ativos que possuíam propriedade dos passivos, que não participavam das tomadas de decisão, mas eram por elas impactados. A República nos trouxe o voto universal masculino dos alfabetizados, mas também nos trouxe a nada republicana política dos governadores, a comissão de verificação dos diplomas e o voto aberto, que contribuíram para o coronelismo, o voto de cabresto, o curral eleitoral. Nesse cenário de exclusão de participação política, apenas 2% dos brasileiros participavam da tomada de decisão e ainda tinham a sua liberdade política cerceada pelos instrumentos que acabei de mencionar. No início do século XX, o movimento pelo voto secreto, pela existência de um órgão independente que pudesse fiscalizar as eleições, e o movimento das sufragistas fez tudo mudar em termos de exercício da cidadania. O Código Eleitoral de 1932, que criou a Justiça Eleitoral como órgão independente, pôs fim a um período muito tendencioso da nossa história, inaugurando uma era de inclusão na participação política, que alcança o seu auge com a Constituição de 1988, que garante o voto universal, inclusive dos analfabetos. Não por acaso é a Constituição cidadã. Pessoas como o senhor, com ideais e utopias de um mundo mais participativo, inclusivo e democrático, escreveram uma história que proporcionou que hoje, eu, mulher jovem e parlamentar, pudesse compor esta Assembleia, junto com a maior bancada feminina aqui eleita, inclusive a qual o senhor faz questão de acolher. Portanto, doutor Otávio, a cidadania honorária concedida por esta casa vem no momento propício. Depois de toda a sua trajetória, justamente quando o senhor preside este órgão tão relevante para o exercício democrático e a participação cidadã, que é o nosso Tribunal Eleitoral. És um verdadeiro cidadão. Aproveito essa oportunidade para reafirmar o quão salutar é para o Estado democrático de direito essa relação equilibrada entre os poderes que vislumbramos em Minas Gerais. Aqui há uma homenagem e o reconhecimento dos membros do Poder Legislativo mineiro sobre a dedicação e atuação do judiciário. Somos muitos cidadãos que renunciaram às suas vidas privadas em busca de concretizar um bem maior para a sociedade exercendo um dos poderes do Estado. Para Locke, o mesmo homem que confiava o poder ao soberano, o mesmo homem que confiava o poder ao soberano, era capaz de dizer quando se abusa do poder. A renúncia ao poder pessoal somente pode ser para melhor. E por isso, o poder de governo e de legislatura constituída pelos homens no acordo social não pode ir além do requerido para as finalidades desejadas. Os pleitos deveriam ser resolvidos por juízes neutros e honestos, de acordo com as leis. E tudo isso não deveria estar dirigido a outro fim que não fosse o de conseguir a paz, a segurança e o bem do povo. Essas ideias estruturaram a base do moderno princípio da separação dos poderes, que institui a moderação e o compromisso. A separação dos poderes é uma garantia extraordinária que foi alçada à dimensão constitucional, fruto do desejo e intenção constituinte de estabelecer funções diferenciadas, conjugando princípios, por vezes aparentemente contrapostos, com o escopo de salvaguardar o exercício dos direitos individuais e coletivos. A separação dos poderes tornou-se um princípio essencial para a legitimação do Estado brasileiro. Assim, o equilíbrio entre os poderes é um pilar fundamental do sistema democrático brasileiro. Executivo, legislativo, judiciário, desempenham funções distintas, mas interdependentes, para garantir o funcionamento adequado do Estado. Num cenário aberto e plural, a construção do entendimento comum sobre os limites e responsabilidades de cada poder garantem a efetivação dos princípios democráticos, a proteção dos cidadãos e a contínua concretização do Estado democrático de direito. Em nome dos mineiros, agradecemos a sua escolha de ter dedicado a sua vida profissional para o nosso Estado, ter aqui radicado a sua família e te acolhemos como o nosso mais novo concidadão, que fez por merecer todo o reconhecimento dessa Casa Legislativa. Agora o senhor já pode contar em alto e bom tom. Sou do Mundo, sou Minas Gerais. Sou do Mundo, sou Minas Gerais. Convidamos para a nossa mesa de honra o excelentíssimo senhor, juiz federal Guilherme Mendonça Döhler, representando o TRF-6. Aplausos. Aplausos. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite e a deputada Maria Clara Marra farão a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais a Otávio Augusto de Nigris Boccalini. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Cidadania honorária do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado, atendendo a requerimento de autoria da deputada Maria Clara Marra, concede a Otávio Augusto de Nigris Boccalini o título de cidadão honorário do Estado pelos relevantes serviços prestados a Minas Gerais. Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2024, deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Osono das Ministpruch do Estado de Harvard eąć e Bam общ okei ! A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e Rabin performance A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo, deputado Tadeu Martins Leite, fará o agraciamento do desembargador Otávio Augusto de Nigris Boccalini, admitido e promovido em 2023 no grau mérito especial da Ordem do Mérito Legislativo. Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do Conselho da Ordem do ogy do Greta. Amém. Ouviremos agora o desembargador Otávio Augusto de Nigris Boccalini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Presidente da Assembleia, deputada Tadeu Martins Leite, excelentíssima deputada Maria Clara Mar, na sua pessoa estendo os cumprimentos a todas as deputadas e mulheres aqui presentes. Desembargador Jaime Silvestre, meu amigo, na sua pessoa cumprimento a todos os nossos colegas aqui presentes. Juiz Federal Guilherme, conselheiro Gilberto, delegada Maria Alice, na pessoa do meu amigo vice-presidente corrigidor aqui presente, cumprimento toda a corte eleitoral. Meus amigos, juízes, cumprimento na pessoa do nosso presidente da Amages, Luiz Carlos. Cumprimento, cumprimento o povo de Minas Gerais, na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Tadeu Martins Leite. Cumprimento especialmente a deputada Maria Clara Marra, autora da proposta de cidadania mineira, honra que jamais será esquecida por mim e por minha família. Expresso minha gratidão à gente desbravadora, cuja obra se revela no tricentenário Estado de Minas Gerais, irmão gêmeo do Estado de São Paulo, ambos gestados como Capitania de São Paulo e Minas do Ouro em 1709 e separados por ato régio em 1720. Agradeço ao Pai, acima de todos, agradeço meus pais, minha esposa Ellen, meus filhos Otávio, Marco Túlio, parentes e amigos. O que divide e une. Dizem que a cultura nos identifica e que, quando o faz, nos divide. Não penso assim. A cultura nos une, ainda na diversidade, pois é reveladora de uma capacidade que nos desumanos, que compartilha a nossa essência e, portanto, nos faz irmãos onde quer que estejamos. Exemplos do que afirmo a improfusão na América Latina, nos diversos continentes e ilhas de nosso planeta. Terry Eglinton, o filósofo e literato, escritor e crítico, natural de Southford, Distrito, no Reino Unido. Na viagem de Oxford, onde lecionava em Dublin, nos anos de 1990, experimentou o sentimento de ser estrangeiro na contiguidade de um país existente na mesma ilha onde nasceu. Uma história que já existiu e continua a existir, onde o mundo ocorre e é composto de tudo quanto importa ao humano. em todas as facetas da promessa que, em germânico, se diz culto, abrangendo o que nossa tradição filológica e antropológica diferenciou em cultura e civilização. O sentimento de ser estrangeiro é comum, mas nem sempre merecido. O sentimento, tudo se interliga, todos somos fração do que, nos unindo, pode ser utilizado indevidamente para dividir. Não disponho da profundidade cultural que se poderia exigir de Raymond Williams, Frederic Jason, Terry Eaglen, Câmara Cascudo, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro e o Wilson Martins. Mas tão somente daquela profundidade terral de quem dedicou a vida a compreender a si mesmo e seu semelhante na conjuntura da vida e dos modos ofertados à vida nesta terra média, que, com todas, se comunica em história, biomas, acidentes geográficos, desafios políticos e que constrói o ponto de equilíbrio ético da federação, especialmente nos momentos de crise nacional. Um homem não deve procurar seu destino, deve apenas saber reconhecê-lo onde se encontre. Esta máxima não é apenas linguageira, porém, é discurso de conteúdo ético, pois nosso vocabulário, que resulta do português e de influências múltiplas, das línguas dos povos originários, dos povos escravizados que para cá vieram sequestrados de suas famílias, dos povos que construíram a materialidade do que se convencionou denominar mineiridade. Esse vocabulário traz consigo conceitos referentes ao bem e ao mal, ao correto e ao errado, ao sagrado e ao profano, compondo uma normatividade que é necessário viver para integrar. Minha viagem para Ítaca, Odisseu, também conhecido como Ulisses, Herói descrito por Homero e que buscou, após a guerra de Troia, retorno à terra de origem, onde encontraria sua esposa Penélope, viveu aventuras impensáveis, tentações a que todo humano comum sucumbiria, enfrentou riscos demasiados e poderia ser, ao final, não reconhecido. Mas a marca do seu caráter revelada nas armas o distinguiu, mesmo passadas duas décadas, entre a partida e o retorno. Simbolicamente, este é o caminho de todos, homens e mulheres, que não se atemorizam diante das adversidades, que sabem que a vida é percurso, que não se nega. Vim para Minas, confesso, ignorando muito do que no horizonte se descortinaria entre história e política, cultura e formação de caráter, compreensão e assunção de quem verdadeiramente sou. Era necessário, antes de tudo, encontrar a mim mesmo e saber onde estava aquela que seria minha Ítaca, a terra onde se realizaria a promessa de ser quem sou, com minha consciência e nas circunstâncias que sou. Algo digno do que Ortega e Gasset tão bem sintetizou, abro aspas, eu sou eu e minha circunstância, e se não a salva ela, não me salva a mim. Fecho aspas. A totalidade à minha volta forma a mim, além de mim mesmo, no exercício das escolhas fundamentais, a que todos somos levados por aquilo que Tomás de Aquino estudou e filosoficamente nos legou como herdeiros do Ocidente, o livre arbítrio. Somos livres para escolher nosso futuro e determinar caminhos que poderão condicionar nossa descendência. A ideia de liberdade tão cara a Tancredo Neves que a pronunciou no discurso ao povo mineiro no Palácio que honra o Estado é por si ética e emana tudo que constitui consciência daqueles que não aceitam a arbitrariedade ditatorial e a sujeição ao titular do poder político à vontade de um ou de um grupo que se assenhora ilegitimamente do Estado. Aprendi nesses anos de vivência mineira que na liberdade do outro não se toca e que a liberdade própria não se negocia. o valor fundante daquilo que entre nós é simultaneamente cultura e civilização existirá enquanto houver em nossas montanhas o sonho do horizonte. O efeito espelhado somos levados a pensar e não questionar que a história é um constante seguir em frente. Isso está certo na consideração do indivíduo para quem a história jamais se repete embora na perspectiva dos povos e das nações possa ser diferente. Na minha história imaginei que vindo para Minas Gerais caminhava para a novidade da esperança e do desconhecido invertendo a lógica do verso de Dante como se ao pórtico houvesse como inscrição abro aspas guarda quem ingressa no seu peito toda esperança pois esta é a terra da sua realização fecho aspas estava certo mas haveria de passar três décadas para compreender que a inversão da lógica do verso de Dante se realizaria com efeito espelhado. Quem a um espelho recorre tudo nele enxerga reproduzido invertido assim foi comigo igualmente a Troia de minha história estava conquistada em São Paulo vir para Minas Gerais era já um aprendizado de consciência algo forjado nos mais de 300 anos desde a criação da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro no tricentenário da separação na viabilização econômica da colônia que foi o Brasil nos tempos de império e da primeira república mal sabia eu que na epopeia homérica atualizada era eu quem deveria reconhecer a força e o caráter dessa terra média como Itac por mim sonhada São Paulo me deu vida Minas me deu propósito os dois estados compõem quem sou e minhas circunstâncias não preciso retornar a mim me basta viver com o que o pai proporcionou sem jamais negar minha origem de nascimento sou agora também destino em alma mineiro muito obrigado registramos e agradecemos a presença da excelentíssima senhora desembargadora Paula Oliveira Cantelli representando a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região desembargadora Denise Alves Horta senhor secretário geral da OABMG Sanders Alves Augusto e a senhora presidente da comissão de direito eleitoral da OABMG Isabela Damasceno com a palavra o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Tadeu Martins Leite bem muito boa noite a todas boa noite a todos primeiro caro desembargador presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral e homenageado da noite desembargador Otávio Augusto de Nigris Bocalina dizer da alegria da felicidade porque não dizer da honra dessa casa de ter neste momento nessa noite de hoje entregue a vossa excelência esse título cidadão honorário que eu não tenho dúvida que é extremamente justo para a sua história pelo trabalho que fez e faz por nosso estado então meus parabéns seja muito bem-vindo a essa casa mais uma vez através do nome de vossa excelência eu peço e tomo licença para cumprimentar todo o poder judiciário aqui presente hoje nessa noite tão importante vejo juízes desembargadores aqui presentes desembargadores então meu abraço a todas e todos vocês cumprimentar aqui a autora deste requerimento que deu origem a esta importante homenagem querida deputada Maria Clara Marra parabéns pela merecida e justa homenagem deputada está no primeiro mandato mas vem fazendo um trabalho espetacular nessa casa integra a bancada a maior bancada feminina da história já dessa casa espero eu que cresça cada dia e cada legislatura mais mas parabéns pelo trabalho comentar a Ellen esposa do Bocalini através dela comentar toda a família do desembargador e do nosso homenageado da noite seja bem-vinda mais uma vez a essa homenagem desembargador Jaime Silvestre representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça desembargador José Arthur Filho quero cumprimentar aqui o querido amigo conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz presidente do nosso Tribunal de Contas do Estado muito obrigado pela presença nessa noite de hoje o juiz federal Guilherme Mendonça representando o TRF6 a nossa presidente Mônica Sefentes seja muito bem-vindo aqui mais uma vez a esta casa mandar um abraço ao presidente da Associação dos Magistrados Mineiros juiz Luiz Carlos seja bem-vindo mais uma vez também a esta casa delegada geral de polícia Maria Alice representando a polícia civil do nosso Estado peço licença para de forma muito breve citar os nossos deputados presentes aqui nessa noite tão importante deputado Bruno Engler deputado Grego da Fundação deputado Mauro Tramonte deputado Raul Belém deputado Roberto Andrade deputado Tito Torres deputado Ulisses Gomes e vi agora a pouco deputado Alencar da Silveira aqui obrigado pela parceria pela companheirismo em todo esse trabalho sem antes esquecer sem antes deixar de falar da importância do nosso primeiro secretário aqui dessa casa Antônio Carlos Arantes que ao meu lado nessa mesa juntamente com os outros componentes dessa mesa nos ajudam a dirigir essa casa os trabalhos no dia a dia e certamente não são fáceis mas enfim a cidadania é um referencial de conquista da humanidade ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direitos direito à vida à liberdade à igualdade enfim direitos civis políticos e sociais mas esse é apenas um lado da moeda a cidadania também pressupõe deveres o cidadão consciente de suas responsabilidades tem que dar sua parcela de contribuição e somente assim se chega ao objetivo final e coletivo a justiça em seu sentido mais amplo o bem comum peço licença para fazer essa pequena reflexão apenas para evidenciar que é nesse conceito incontestável que se enquadra o nosso homenageado dessa noite o desembargador Otávio Boccalini o título de cidadão honorário que esta assembleia lhe confere hoje proposto pela querida deputada Maria Clara Marra e ainda a medalha da ordem do mérito legislativo que lhe entregamos nesta data vai além da extensa e notável carreira que no decorrer dos últimos 30 anos o agraciado vem perfazendo na magistratura mineira nasce de São Paulo como já foi falado aqui filho de seu Otávio e dona Jacinta foi em solo mineiro que ele veio se consagrar como eminente jurista e foi também aqui que se encontrou que encontrou o seu segundo lar esse título se justifica destacadamente pela sua vocação para o trabalho marcada pela honradez pela luta por direitos e melhores garantias individuais e coletivas ao longo de sua trajetória admirável sempre buscou ir além do desempenho da função de magistrado que por si só já é muito exigente e assumiu diversos encargos de administração judicial sobretudo na justiça eleitoral atualmente preside o colégio dos presidentes de tribunais regionais eleitorais e é importante destacar que esta é a primeira vez que um dirigente do TRE de Minas preside a entidade o que o consolida em escala nacional o reconhecimento e que faz jus hoje ao nosso homenageado sua competência absoluta e suas decisões sempre firmes e humanas em favor da sociedade demonstram seu compromisso em promover a garantia a plena efetivação dos direitos políticos no Estado democrático de direito características que no contexto eleitoral são especialmente relevantes uma vez que são responsáveis por assegurar que todas as cidadãs e todos os cidadãos possam participar do processo político sem discriminação a Assembleia de Minas é a casa que por sua própria natureza sabe reconhecer o valor da cidadania e da democracia nós parlamentares mineiros temos clareza quanto ao papel fundamental desempenhado pela justiça eleitoral na sustentação dos princípios democráticos em nossa sociedade bem como reconhecemos a contribuição valorosa de todo o corpo técnico dessa instituição em todo esse processo e percebemos portanto o alcance da responsabilidade assumida pelo desembargador bocaline ao exercer a presidência de um tribunal eleitoral em um contexto tão desafiador ao mesmo tempo reconhecemos o grande mérito de que se reveste esta valorosa empreitada por esses motivos e em nome do parlamento mineiro concedemos ao Otávio bocaline o título de cidadão honorário de Minas Gerais certos de que o sentimento de pertencimento a este estado que vossa excelência já nutre será ainda mais alicerçado reiteramos aqui os nossos cumprimentos desejando-lhe o mais pleno êxito na continuidade de sua nobre missão em favor da justiça da cidadania e da democracia no nosso estado parabéns seja sempre bem-vindo nosso novo cidadão mineiro um abraço a todos uma boa noite mais uma vez o meu agradecimento a todas e todos a presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa presença e cumprido o objetivo da nossa convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã dia 19 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião um abraço a todos e muito boa noite você acompanhou a reunião especial destinada à entrega do título de cidadão honorário Otávio Augusto de Nigres Boccaline presidente e aí